O Conexão Empresarial volta do seu intervalo. Nós estamos com o Moisés Perso, doutor presidente do grupo Engelmig. E o Moisés, agora, depois desses dois blocos, conversamos bem, conhecemos a estratégia do grupo. Agora, eu queria saber um pouquinho mais dos números do grupo. Quantos funcionários o grupo tem hoje? Perfeito. Hoje, no total, nós estamos em torno de 2.600 funcionários. 2.600 funcionários. Dividindo, nós temos em torno de 150 funcionários na parte de material de construção, com as verejistas. São seis lojas de material de construção. As lojas são? Hoje, nós estamos com a loja em Carangola, Espera Feliz. Duas lojas de manhã e uma sul, aqui em Caratinga e Patinga. E, recentemente, inauguramos uma loja muito moderna em Governador Valadares. Valadares? Valadares. Você fez um eixo aqui, regional? Exatamente. Estratégicamente, é muito importante para nós, até para a gestão, a logística, de atender, através do centro de distribuição, atender as lojas. O seu centro de distribuição é onde? Hoje, em manhã e uma sul ainda. E, na parte de prestação de serviço, nós estamos aí com em torno de quase 2.500 funcionários. É um volume considerável, mas a gente acha que tem espaço para mais. Nós temos tido muita oportunidade de crescer, porque nós temos tido parceria com grandes clientes. E, automaticamente, os próprios clientes nos impulsionam a esse crescimento. Já nos conhecem, acreditam muito no nosso trabalho, acabam abrindo espaço para outros estados, para outras regiões. Qualificação de mão de obra hoje é um impedimento para crescer mais? Perfeitamente. A mão de obra, como eu disse anteriormente, é uma peça fundamental dentro de qualquer empresa. E, esse crescimento que nós tivemos aí, nós estamos tendo carência de mão de obra em todos os deles. Hoje, falta engenheiro. Engenheiro não tem. Falta engenheiro. Os alunos da DOC de área civil e elétrica podem todos se candidatar. Olha, o mercado está em um excelente momento. É claro que tem que ter competência. Exato. Tem que estar preparado. Isso. E o mercado hoje, com essa carência, ele está até ajudando a reestruturar essas pessoas que estão ensinando carreira agora, os engenheiros de início de carreira. está dando condição para que ele possa ter uma boa formação na parte prática para poder ajudar a impulsionar esse crescimento. Agora, é importante. Você tem um conselho para os nossos acadêmicos aí. Na graduação, dar muita ênfase ao uso de tecnologia, saber usar bem sistema, ter conhecimento é importante hoje. Hoje, eu considero que um profissional, ele tem que ter conhecimento da atividade, ele tem que conhecer muito tecnologia. Agora, uma coisa muito importante, saber relacionar. Isso que eu ia falar. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Olha, a área de engenharia... Na verdade, você precisa de engenheiros gerentes. A área de engenharia é uma área onde boa parte dos profissionais vão ser líderes de equipe. Uma pouca parte vão trabalhar na área de especialização, na área científica. Agora, a boa parte vão ser gestores de algum processo. A grande maioria. Aonde que ele tem que procurar se capacitar para ser um líder. Hoje, um engenheiro seu, de uma unidade, toma conta de 150 pessoas, 120 pessoas? Depende muito do projeto. Existem projetos onde existe uma grande concentração da técnica socializada, que você tem menos pessoas coordenadas com o engenheiro. Projetos mais simples, o engenheiro toma conta de uma área maior. Um volume maior de pessoas. Então, isso não tem uma média. Entendi. Depende de cada negócio ou cada atividade que está sendo envolvida. Se você tiver uma atividade que é atender serviços para empresas distribuídas de energia elétrica, ele vai tomar conta de uma turma de 150 pessoas? Ele pode tomar conta de 150. Administrar isso a pessoa tem que saber. Perfeitamente. E à medida que ele vai crescendo dentro da estrutura, ele passa a tomar conta de mais pessoas. Isso. Eu tenho engenheiro lá, que hoje está com o superintendente, ele toma conta de 1.200 funcionários. Eu tenho engenheiro que toma conta de 1.800. Agora, eu tenho engenheiro que toma conta de um projeto específico com 20 funcionários. Então, tem essa variação. Mas o aumento é muito oportuno porque falta a mão de obra. E em todas as escalas. Como a gente vê aí também a necessidade das atividades menos especializadas, mas que necessita da pessoa... De qualificação. De qualificação. Então, são cursos pequenos, cursos de 80 horas, 60 horas, 40 horas, para qualificá-lo, para que ele possa ter essa atividade. É importantíssimo. Tem horas que as pessoas falam assim, tem desemprego? Tem. Mas tem muita gente que não está qualificada, às vezes, para o próprio emprego. Moisés, a gente estava conversando em um intervalo sobre o trabalho social que a região mig faz. Eu sei que você, às vezes, até não gosta muito de abordar isso porque você não usa isso como marketing social. Mas eu acho importante fazer justiça aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de responsabilidade social da região mig. Perfeito. A gente entende, lá na região mig, que a empresa tem um papel importante na sociedade que está inserido. E esse papel dela, além de estar gerando emprego, ela precisa estar ligada a alguma atividade que vai fazer essa parte social também. Então, nós temos três campanhas básicas na região mig, e essa campanha, ela flui em todas as regiões onde a região mig está estabelecida. Que são a doação de sangue, o Natal Solidário e a campanha do agasalho. Essas são as três campanhas âncora, permanente e âncora do nosso negócio. Paralelamente, a gente tem outras campanhas, como o antitabajagismo, outras campanhas de menor escala. Mas a gente acha muito importante, e assim, traz uma satisfação muito grande para nós, a partir do momento que um pouco a gente faz, pode representar muito para alguém que está recebendo. Então, eu acho que a empresa, apesar de toda a sua responsabilidade, de todas as dificuldades que a gente tem para gerir o negócio, mas é importante que você também não esqueça essa parte de responsabilidade social. Pois é, eu gostaria, nesse bate-papo que a gente estava tendo, foi uma conversa extremamente agradável, que você contasse um pouco, na verdade, desse sua mensagem para o nosso amigo que esteve nos assistindo, vendo um pouco da história da Engelmig, e você desse, então, a sua mensagem final para os nossos amigos aí do Conexão Empresarial. Perfeito. O importante, a experiência que a gente carrega já desses 25 anos, eu como diretor, presidente da Engelmig, é que, às vezes, a oportunidade está muito perto da gente e a gente não aproveita essa oportunidade. E esse empreendedorismo não significa que você tem que ter uma empresa, não. Você pode estar dentro da empresa e ser empreendedor dentro do próprio negócio da empresa, às vezes, não sendo o diretor, o presidente, não sendo o proprietário dessa empresa. O empreendedor que eles falam. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente desperdiça muitas oportunidades e, às vezes, se demora a conseguir uma outra oportunidade. Então, acredite no seu potencial, acredite no negócio. Tem um grauzinho de risco dentro daquilo que você quer fazer, tem que arriscar um pouquinho, o risco calculado. Mas acredite, porque todos nós, na vida, temos a nossa humanidade, uns aproveitam, outros não. Agora, é com muito trabalho. Nada vem, simplesmente, de mão beijada. Você tem que trabalhar muito, você tem que dedicar muito, você tem que estar motivado, você tem que buscar. E outra coisa, todas as atividades que você tem sempre têm uma dificuldade, mas não põe aquilo como obstáculo. Aprenda a achar a oportunidade na dificuldade. Aí, sim, com certeza, você vai ser um empreendedor e vai ser feliz com isso. Empreender, na visão de Moisés Peço, é ser arduamente apaixonado pelo trabalho e fazer a pedagogia do exemplo. Trabalhar e fazer com que as pessoas acreditem na sua bandeira. Uma mensagem que fica para nós, fica para você. E, dessa forma, a Conexão Empresarial se despede agora. Um abraço a todos. E, dessa forma, a Conexão Empresarial se despede agora.